Temos 9601 menos 8023. Mal começamos a tentar subtrair na casa das unidades e temos um problema. Este 3 é maior do que este 1. Além disso, temos o mesmo problema na casa das dezenas. Este 2 é maior do que este 0. Por isso, teremos de pedir emprestado ou reagrupar. Gosto de começar pela primeira casa que tem algum valor para ceder. Neste caso, as dezenas não podem ceder nada às unidades. Ela própria vai precisar de pedir emprestado. Então, temos de recorrer à casa das centenas. Esta tem muito valor que pode ceder às dezenas e às unidades. Este 6 representa 600. Então, podemos tirar 100 a este 600. Neste caso, isto passa a 500. E dar estes 100 à casa das dezenas. Se dermos 100 às dezenas, como representamos isso na casa das dezenas? Temos 0 dezenas e adicionamos-lhe 100. 100 é 10 dezenas. Vou adicionar 100 a 0. 100 na casa das dezenas é 10. Vou escrever assim. Isto fica... Fica 10. Isto talvez esteja a confundir-vos. Tirámos 100 da casa das centenas. Por isso é que ficámos com 500. Por que é que aqui ficamos com 10 e não com 100? Lembrem-se. Isto é 10 dezenas. Portanto, isto continua a representar 100. Não alterámos o valor do número de cima. Antes, o valor era 9000, mais 600, mais 1. Agora é 9000, mais 500, mais 100, 10 dezenas é o mesmo que 100, mais 1. Não alterámos o valor. Mas ainda não terminámos. Ainda temos o problema da casa das unidades. As unidades ainda não têm valor suficiente. Mas agora temos uma vantagem. Acrescentámos valor à casa das dezenas. Por que não vamos buscar 10 à casa das dezenas? Se tivermos 10 dezenas e subtrairmos uma, ficamos com 9 dezenas, ou 90. Depois, pegamos nessa dezena e cedemos-la à casa das unidades. Então, vamos fazer isso. Pegamos na dezena que fomos buscar ali e damos-la às unidades. E assim passamos a ter 11 aqui. Agora já podemos subtrair. 11 menos 3 é 8. 9 menos 2. Isto, na verdade, é 90 menos 20, que é 70. Mas na casa das dezenas, representamos 70 com 7. 500 menos 0 centenas é 500. Representamos com 5 na casa das centenas. 9000 menos 8000 é 1.000. E já está. Para que isto fique bem claro, vou refazer este problema, mas com os números expandidos. O primeiro número é 9000. 9000 mais 600, mais 600, mais 0 dezenas, mais 0 dezenas, mais 1, mais 1. E o número que queremos subtrair é 8000. Vamos subtrair 0 centenas. Vamos subtrair 2 dezenas, que é o mesmo que 20, vamos subtrair 20 e vamos subtrair 3 unidades. Reescrevi a mesma expressão, mas o reagrupamento e os empréstimos serão um pouco mais claros agora. É exatamente a mesma coisa. Não podemos subtrair o 3 ao 1, nem o 20 ao 0. Mas temos muito valor aqui, no 600. Então podemos tirar 100 daqui. Ficamos com 500. E cedemos este 100 à casa das dezenas. Assim, isto passa a 100. Reparem, o valor não mudou. Isto é 9000 mais 500, mais 100, mais 1. É o mesmo que 9000 mais 600, mais 1. Simplesmente redistribuímos ou reagrupamos os valores. Aqui escrevemos explicitamente 100. Mas ao representar esse 100 na casa das dezenas, fica 10 dezenas, que é o mesmo que 100. Bem, ainda não acabámos o reagrupamento. Temos de ceder algum valor à casa das unidades. Então, podemos tirar 10 da casa das dezenas. E isto passa a 90. E cedê-los às unidades. 10 mais 1 é 11. Reparem, fiz exatamente o mesmo empréstimo ou reagrupamento que fiz aqui. Só representei de uma forma ligeiramente diferente. Este 500 passou a ser representado por um 5. na casa das centenas. Este 90, através de um 9, na casa das dezenas. Seja como for, agora já podemos subtrair. 11 menos 3 é 8. 90 menos 20 é 70. É 70. Pomos aqui o sinal de adição. 500 menos 0 é 500. E 9000 menos 8000 é 1000. O resultado é exatamente o mesmo. Porque 1000 mais 500 mais 70 mais 8 é 1578.